E aí dentro desse rolinho compressor tem essa molinha aqui ó, e aí quebrou, tem aqui um pedacinho ó, é, dá pra fazer, e essa questão aqui de quebrar essa molinha aqui, se dá pela questão que as vezes engancha papel e a pessoa teima em puxar o papel, em vez de ligar a impressora e religar novamente pra que ela automaticamente jogue fora o papel. Tem gente que não, puxa o papel e faz com que essa molinha aqui arrebente. Então ela sai forçando, porque isso aqui não é pra girar, aqui é só pra ela, ela fazer esse serviço aqui ó, de puxar o papel, ajudar a passar o papel. Então quando a pessoa pega, puxa o papel que tá enganchado aqui, vai forçar esta mola que eu acabei de consertar e vai quebrar. Um pedacinho aqui, vai quebrar. Então eu aproveitei, fiz uma nova pontinha daqui pra vir aqui, e agora tá funcionando, não tá puxando de duas, três folhas, que era o caso que tava acontecendo com essa impressora. Deixa eu aqui mostrar pra vocês, dá só aqui uma pausa. Ó, só uma folhinha. Vou tá puxando mais de duas. É isso aí. Valeu? Gente, hoje é só isso. Se você gostou, se você gosta aqui dos vídeos do canal do Acontece, do Ceará, Acontece, curte aí, comenta. É importante que às vezes essas dicas aqui, eu saiba que foi também interessante pra você e que te ajudou. Dá um like aí, se inscreve se não puder, comenta que é muito importante, pra que eu fique aí sabendo se foi de utilidade. Valeu? Até mais!